Como é que eu vou conseguir ser feliz convivendo com um sogro que me odeia como Nora? Seu problema é esse. Vocês vêm morar aqui com a gente. É. A gente aproveita esses pedreiros que estão aí fazendo essa reforma do banheiro. Manda eles fazerem logo uma bela de uma reforma no teu quarto. Eu levo um papo com a Sema. Tenho certeza que ela tem um coração enorme. Que ela não vai se importar de ficar um tempo no quarto dos fundos. E a gente, sei lá, boneca, a gente vai levando, a gente dá um jeito. E não te preocupa com isso, tá? Pai, você e o Filé viveu isso estranhado. O que aconteceu? Não, minha filha, não é bem isso. O que eu não queria é que ele ficasse de farra contigo, né? Porque é duro ser pai, sabia? Tenta só entender. A gente cria uma filha com todo carinho, com todo cuidado, fazendo planos. Aí, de repente, aparece um sujeito que até então a gente não sabe quem é, o que ele quer. O Filé, cheio de malandragem, de conversa fiada, achando que sabe tudo da vida, querendo avançar o sinal, como se diz, né? Sabe, minha filha, eu sei como é que é essa história. Eu até entendo, é uma coisa normal, porque eu... Pô, Babi. Eu também já tive 20 anos. Agora, se a intenção do Filé para contigo é realmente uma coisa sincera, eu não tenho mais nada contra ele. Eu tô do teu lado, amor. Aconteça o que acontecer, não importa. Se tu tem certeza, aí dentro desse teu coração, que tu gosta mesmo dele, assim, de verdade... Eu amo o Filé, pai. Eu amo muito. Pois então, filhota, a porta da nossa casa vai estar sempre aberta para vocês dois. Para vocês e para os netos. Que provavelmente vocês dois vão dar para mim e para tua mãe. Tu vai me dar um neto, não vai? Vou, pai. Claro que eu vou te dar um neto. Ai, pai. É tão bom estar aqui conversando contigo. Tanto tempo que a gente não fazia isso, né? Olha, eu também te amo. Muito, 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 muito. O Rio de Janeiro continua uma cidade belíssima. Mas eu creio que dificilmente me acostumaria a viver num grande centro. O trânsito, a agitação das pessoas... Com licença. Mochá. Dona Madalena, onde está? Ela vem vindo. Ah, olha lá. Tá aí, gente. Quer que eu sirva? Não, pode deixar que eu sirva o que tere. Obrigada. Tá. Não é um prazer ver a minha governanta servindo um chá, Álvaro. Uma vez eu presenciei a uma cerimônia do chá no Japão. Onde se vive o chá é uma verdadeira arte... ...que as meninas aprendem desde pequenas. Gestos femininos suaves. Cada um com um significado... ...com uma experiência singular. É verdade. Eu também já presenciei uma cerimônia dessas... ...quando eu morei no Japão, em Osaka. Uh, a senhora morou no Japão? Nunca me falou disso. Precisa falar comigo sobre isso qualquer noite dessas. Sabe que eu e minha governanta costumamos ter longas conversas... ...ao pé na lareira, tomando um licor. Não é? É, definitivamente eu sou um patrão de muita sorte. Realmente, doutor Chistos. Muita sorte. Mas eu acho melhor o senhor começar a procurar uma outra governanta. Hum? Como? Eu já tinha falado pro senhor... ...que eu pretendia me casar com a Madalena... ...assim que eu conseguisse romper o meu noivado com a Bruna. Tá lembrado? Sim, claro, tô lembrado. Pois muito bem. A situação já está resolvida, doutor Chistos. O meu noivado está desfeito. E hoje, eu e a Madalena... ...decidimos... ...que vamos nos casar o mais rápido possível.